Depois da desfilhada do milho, as pessoas ficaram um pouco cansadas e nós vamos, cansadas e coradas, e nós vamos dançar as coradinhas. Música Meu amor disse que vinha, quando a lua viesse, a lua já trabalha e meu amor não aparece. Música Vem despedir o rio e vai para trás do mar, Música 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 Amém. 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 Amém, 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 triste, viva, tem o mar. E se viva, tem o mar, não é de casa contigo, não é de casa com os mar. E se viva, tem o 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 mar. E se viva. E se viva. E se viva, tem o mar. 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 E se viva. E se viva, tem o mar. 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 Música Minha mãe pôneu pesarei, ao pônei uma panela, foi-me um pesarei, que eu veninte e viste com ela. Viste com ela, vou adorar maryela, foi-me um pesarei, ao pônei uma panela, foi-me um pesarei, ao pônei uma panela, foi-me um pesarei, ao dia do caoli, E uma laranja partida, para dar ao meu amor, canta de mais socaíça, canta de mais socaíça, canta de mais socaíça, canta de mais socaíça. A Deus que me vou embora, a Deus que me embora vou, vou daqui para a minha terra, que eu dentro da terra não sou. A Deus que me embora, a Deus que me embora, a Deus que me embora, que eu dentro da terra não sou. A Deus que me embora, a Deus que me embora, que eu dentro da terra não sou. Boa noite, muito obrigada a todos. Sem estas palminhas não dançávamos, porque isto é que nos ajuda a dançar, estamos dançávamos, mas dançávamos aqui para dançar, pessoal. Oh, sim, sim, muito obrigada pelo convite que nos fizeram, agradecemos imenso, porque gostávamos disto, e a gente está ganhada lá e cá e por caminho, como se costuma dizer, porque estamos sim todas. Muito obrigada, muito obrigada e boa noite a todos e até a próxima. E o meu espalho é fresco.